Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total Hoje nós vamos aprender a modelar um microfone, de quebra vamos aprender também a renderizar esse mesmo objeto E esse microfone, eu já separei o modelo aqui para vocês verem, então vamos abrir aqui a imagem É um microfone relativamente simples, só que você pode aplicar tudo que você vai aprender aqui hoje em objetos mais avançados Em objetos que contenham aqui os mesmos elementos A parte mais difícil da modelagem desse tipo de objeto é essa malha de metal Essa malha que vocês podem ver aqui acima, essa daqui seria a parte mais complicada O restante aqui nós percebemos que é simplesmente um tubo com uma deformação na base Então nós temos uma certa facilidade em fazer essa parte aqui do suporte, onde nós seguramos o microfone Muito bem, para a gente poder começar, a primeira coisa que eu vou fazer é a base desse microfone Eu já separei para vocês também algumas referências Caso vocês queiram utilizar essas mesmas referências, é só ir lá no nosso site e baixar Ou simplesmente você pode buscar imagens lá no Google Pode buscar as imagens que nós temos várias imagens lá Imagens boas, com uma boa resolução para a gente poder ver aqui os detalhes desse modelo Então para a gente poder começar, vamos fazer aqui a base do nosso modelo Vamos criar aqui um plane na vista front, primeiramente, pressionando o botão control Reduzimos aqui os segmentos Vamos arrastar o plane para o fundo do nosso grid E finalmente arrastamos a nossa imagem Então pegamos aqui a imagem lá dentro da pasta Vou pegar essa imagem aqui, ela está mais, digamos que mais na lateral Na vista lateral do que a outra imagem Comparando as duas aqui Vamos pegar essa primeira, vamos arrastar para cima do nosso plane Simplesmente arrastando e soltando E já temos aqui a nossa referência configurada Uma vez feito isso, vamos na vista front Botão G para ocultar o grid Vamos maximizar essa imagem aqui Então vamos deixar um pouquinho maior para facilitar E o mesmo recurso que nós já fizemos várias vezes Vamos capturar a coloração dessa imagem Reduzimos a opaticidade ou a transparência E assim eu posso começar a modelar esse objeto Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no painel Create Shape Line E vou criar uma linha saindo aqui da base Então clicamos aqui uma vez, criamos o primeiro ponto Vou criar aqui uma leve curva Clicando e arrastando a nossa curva Clicar aqui mais uma vez Mais uma vez aqui acima Aqui nessa parte nós temos um pequeno detalhe Então vou fazer aqui uma curva mais sinuosa Vejam aí que eu fiz uma espécie de um Uma letra, um número 3 ou um S, sei lá E eu vou continuar criando aqui em cima Já vou fazer essa parte aqui também Então fazemos o mesmo procedimento aqui Perfeito Temos aqui a nossa primeira linha Como vocês podem ver Lá na vista front ainda Vou ativar o meu modificador Little Vamos lá no painel Modify Modify List E procuramos o modificador Little Modificador Little Selecionamos o Axis E puxamos para a direção X Então vocês vão ver aí que vai formar já A estrutura base do microfone Nessa estrutura, essa linha aqui Ela não vai existir Então nós podemos remover ela Vamos lá no subobjeto Line Selecionamos o segmento aí Deletamos Voltamos aqui no Little E veja que ele vai fazer esse formato Vou aplicar agora um Flip Normals Para ele criar aqui um inverso na malha Para ele inverter a malha para a gente Agora em relação aos segmentos Eu posso aumentar a quantidade de segmentos Ou reduzir de acordo com a necessidade Vou colocar um número mediano Vamos colocar 32 segmentos E já temos aqui a base do microfone Praticamente pronta Agora eu vou adicionar o modificador Edit Poly A esse objeto Vamos lá no Modify List E adicionamos assim o Edit Poly Perfeito Adicionamos o Edit Poly E já posso fazer aqui a modelagem na base Então selecionamos a ferramenta de escalonamento Escalonamento Pressionamos o botão Shift Escalonamos aqui para dentro Mais uma vez para cima na direção Z E aqui podemos fechar o nosso objeto Com um Collapse Vou fazer aqui mais um escalonamento E Collapse Para poder fechar aqui a base Perfeito Até aqui tudo bem Já vou deixar esse objeto escuro também Vamos colocar aqui uma coloração escura nele E vamos adicionar um material Esse mesmo material eu vou deixar escuro Para poder facilitar aqui no caso Então vamos selecionar primeiro o material Deixamos uma coloração escura E o nosso objeto vamos deixar com Wire Frame Branco E assim nós conseguimos acompanhar melhor Como que vai ser aqui as divisões Ou a topologia do nosso modelo O próximo passo é centralizar o ponto de voo Ele está aqui do lado Mas eu quero ele bem no centro do meu objeto Então para isso vamos lá no painel Hierarquia Effect Pivot Only Center to Objects Ele centralizou o nosso objeto Agora nós vamos fazer aqui uma base Digamos que para essa bola aqui Que tem em cima do microfone Então essa esfera Então vamos fazer aqui uma esfera simples Não precisa de muito detalhe inicialmente Vou criar aqui uma esfera Essa esfera eu vou marcar a opção Base to Pivot E agora alinhamos essa esfera com a ferramenta Align Alinhamos X, Y e Z Pivot com Pivot Então as três posições já estão marcadas E o pivô do objeto com o pivô do alvo Clicamos em OK Marcamos aqui a direção Z Para posicionar melhor essa esfera E aumentamos o radius dela Ou raio Vou deixar nesse ponto aqui Já está interessante E agora surge a parte que nós vamos modelar Aquela malha que eu falei com vocês Aquela malha de aço Que é a parte digamos que mais complicada aqui do nosso modelo Então visualizando aqui na vista front Vocês vão perceber que a esfera está se encaixando perfeitamente aqui Sobre a malha do nosso modelo Vou voltar aqui a transparência agora E vamos fazer a parte da malha Para poder criar essa malha Nós vamos utilizar um recurso muito semelhante A uma videoaula que nós vimos algumas semanas atrás Então nós vimos essa videoaula aqui de Animar uma bola e cesta de basquete com claw e mass effects Só que nessa videoaula nós vamos animar somente Utilizando um modificador chamado Morpher Então nós vamos trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui na tela Nós vamos criar uma estrutura Vamos aplicar o modificador Morpher E mudar essa estrutura para que ela se encaixe perfeitamente ali na esfera Parece complicado, mas eu vou mostrar para vocês que é bem simples Então vamos lá no 3ds Max mais uma vez Eu vou criar aqui um plane acima do topo do microfone Então vamos lá na vista top Vou criar aqui um plane Pressionando o botão Ctrl Vamos alinhar esse plane à nossa esfera Agora eu vou subir um pouquinho aqui em relação ao eixo Z Vou aumentar o tamanho desse plane também Eu tenho que imaginar esse plane como se fosse um tecido Quando eu executar aqui uma simulação, por exemplo Esse tecido tem que cobrir toda a área aqui de cima do microfone Do meio para cima Então eu vou imaginar aqui um tecido de mais ou menos aqui Na minha configuração De 60 por 60 Deixa eu tentar ver aqui pela vista perspectiva Pela vista perspectiva Eu acredito que vai cobrir direitinho Então quando esse tecido cair Ele vai cobrir mais ou menos até essa parte aqui Um pouquinho mais abaixo do meio Então aqui está bom para mim Agora um outro detalhe que nós temos que imaginar É essa grade O tamanho dessa grade Ou o tamanho desses pequenos quadrados Nós temos que tentar replicar nesse plane Então nós temos que adicionar segmentos Vou colocar aqui, por exemplo, 25 segmentos E vejam que nós temos aqui algo bem semelhante É como se imaginássemos que nós temos uma malha passando aqui Ou uma tira passando E outra tira aqui do lado Então nós vamos intercalar essas tiras aqui E deixar mais ou menos do mesmo tamanho lá do nosso modelo Inclusive eu vou aumentar um pouquinho Vou colocar 28 de cada lado Acredito que assim fique melhor Ok O próximo passo então É modelar aquela malha Como se fosse o próprio objeto real Quando eu tenho esse objeto real Provavelmente nós temos uma malha de metal Quadradinha, perfeitinha E temos um objeto esférico Essa malha de metal Ela é pressionada sobre esse objeto E ela cria essa curva que vocês estão vendo aqui Como se fosse um molde Então para a gente poder fazer isso Vamos modelar então essa malha Para modelar a malha Eu vou pegar esse próprio plane que eu tenho aqui Vou converter como editable poly Ou simplesmente adiciono o modificador edit poly a ele Para manter o plane intacto Selecionamos aqui uma das linhas Vou selecionar essa última linha aqui, por exemplo Vou clicar no botão create shape Create shape from selection E marcamos a opção linear Clicamos em ok Nesse shape que eu acabei de criar aqui Eu vou selecionar os pontinhos intercalados Um pontinho sim e o outro não Então vamos selecionar aqui todos eles Ou inclusive vou ocultar aqui o meu gizmo E assim eu consigo ver um pouquinho melhor Então vamos selecionar todos os pontinhos aqui Para ocultar o gizmo da forma que eu fiz É só habilitar essa caixinha aqui Select object Ele oculta Eu fiz aqui através do atalho mesmo Então tá Selecionei aqui os pontinhos Vamos mover na direção Z Veja que movemos Perfeitamente aqui os pontinhos Agora eu vou centralizar o ponto pivô nele Center to objects Da mesma forma que fizemos lá na parte do plane Vamos vir aqui no painel modify Render Enable em render E enable em viewport E temos aqui a primeira trama lá do nosso modelo Nessa primeira trama eu vou colocar oito sides Reduzimos aqui os sides Para poder enxutar um pouco o projeto E vamos reduzir também o thickness Seria a espessura ou a grossura daquela malha Então temos esse primeiro efeito Lá na frente eu quero aplicar um turbo smooth Então já vou aplicar aqui agora Para ver qual seria o resultado Então aplico o turbo smooth Vamos lá no turbo smooth Ele não está aparecendo aqui Então vou adicionar primeiramente Um edit poly ao meu objeto Lá na letra E E adicionamos um edit poly E agora sim adicionamos um turbo smooth Veja que ele vai suavizar Mas não cria aquela curva suave Da forma que nós queremos Vou aumentar aqui a interação E agora ele cria a curva mais suave Voltamos lá no edit table spline Vou reduzir aqui de oito para quatro Fazendo um teste Edit poly turbo smooth E assim nós temos um modelo Um pouquinho mais enxuto Quando aplicarmos o turbo smooth Lá no edit table spline ainda Eu vou subir esses pontinhos um pouco mais Vamos subir aqui um pouquinho mais A nossa cena Voltamos no turbo smooth E vejo que o resultado é bem interessante Na ponta aqui nós temos que excluir O nosso cap Então vamos lá no nosso edit poly Selecionamos polygon Vamos selecionar aqui essa última face E removemos Aqui o mesmo procedimento Removemos a última face aqui Do nosso modelo Aplicamos o turbo smooth E eu acredito que aqui esteja bom Perfeito Posso voltar aqui no meu turbo smooth Nesse edit poly aqui Eu vou desabilitar por enquanto Eu vou utilizar ele Em seguida para poder Fazer aqui a edição Do meu modelo Inclusive eu vou Remover esse edit poly Para ficar mais fácil De entender assim Não vou ficar juntando muito objeto Depois a gente Remove mais uma vez Esse finalzinho aqui Então vamos desabilitar mais uma vez O enable em render E enable em viewport E agora eu vou criar cópias Dessa linha E vou utilizar o plane Como referência Então para poder criar cópias Eu vou vir aqui no meu painel Snap toggle Clicar com o botão direito Habilitamos a opção vertex E clicamos no botão S O atalho S Para poder habilitar A nossa ferramenta Com o botão S ativado Veja que vai habilitar Aqui esse X Esse snap Vamos pegar aqui o nosso modelo E vamos jogar aqui para o lado Vamos pular aqui uma divisão Soltei E vou colocar aqui A quantidade de elementos que eu quero Vou colocar aqui um número aleatório Vou colocar 30 Depois eu posso excluir o que sobrar Então cliquei aqui em 30 Clicamos em ok E vejo que passou bastante Então vamos aqui Remover essas linhas excedentes Removemos todas elas E temos aqui somente Essas linhas na nossa cena Selecionar essas linhas aqui Vou mudar as cores delas Para ficar mais fácil até de ver Aqui na nossa viewport Ok, assim fica melhor Próximo passo agora Saí do meu snap Desabilitei a opção snap Vou maximizar aqui a nossa viewport Para poder ver melhor Agora vamos fazer o seguinte Pego esse mesmo objeto Peguei o mesmo modelo aqui Vou pegar o ponto pivô dele Com a ferramenta snap Vou jogar o ponto pivô aqui para o início dele Para a quina dele Vou girar esse objeto 90 graus Agora com o snap angle Então vamos girar aqui 90 graus Vejam que quando eu giro 90 graus Eu tenho que copiar Senão eu tiro essa linha daqui do início Então vamos copiar Então copiei 90 graus Clicamos em ok Ainda falta a linha intermediária aqui também Então nós vamos pegar essa mesma linha aqui do início Vou centralizar o ponto pivô novamente Então vamos lá em efetivo only centered to objects Vou fazer um flip aqui na vertical Vamos girar aqui esse objeto Então clicamos aqui na opção mirror E aqui vamos marcar a opção Z E clicamos aqui em cópia Para poder criar uma cópia desse objeto Com essa cópia eu vou posicionar aqui Novamente com a minha ferramenta snap toggle Para poder travar os ângulos Vamos posicionar aqui nesse próximo local Digamos assim Veja que ao posicionar Ele já está perfeitamente alinhado ao plane Pressiono o botão shift E crio uma nova cópia E agora eu vou colocar aqui uma quantidade de 15 cópias Clicamos em ok E veja que ele vai cobrir aqui toda a área para a gente Perfeito Vamos fazer o mesmo procedimento com esse outro objeto Então já vou adiantar aqui Vou fazer uma cópia no eixo Z Criamos aqui a primeira cópia Vou posicionar essa cópia aqui no local Eu vou posicionar ela Ops Acabei clicando aqui no objeto errado Vamos fazer inclusive aqui um isolamento Agora sim Então vamos lá Voltando aqui ao nosso objeto Vamos excluir esse objeto primeiro Para ficar mais fácil Vou posicionar ele aqui ao lado Na trama ao lado Agora sim ele vai criar Esse efeito de concatenação Vamos criar uma cópia saltando aqui Uma dessas edges Então veja que eu criei uma cópia saltando Coloco aqui 14 cópias agora Cobriu aqui toda a minha área perfeitamente Vou fazer o mesmo procedimento agora Só que invertendo essa primeira linha Então vamos lá em hierarquia Effect Pivot Only Center to Objects Damos um flip aqui na vertical no eixo Z Criamos uma cópia Movemos essa cópia uma linha adiante Vejam aí que completou E agora vamos mover aqui duas linhas adiante Copiando Pressionando o botão Shift Ele vai copiar aqui a trama Copiamos agora 14 vezes novamente É um número aproximado E excluímos aqui as linhas excedentes No caso aqui é somente essa E a nossa trama está praticamente pronta Vou mostrar para vocês aqui Vamos arrastar esse plane um pouquinho para baixo Deixar aqui mais ou menos E agora vamos ver como vai ficar o nosso modelo Primeiro vou isolar ele novamente Vamos isolar somente as linhas Vamos juntar todas elas Então vou vir aqui no meu botão Detect Mutes Clicamos aqui no atalho Ctrl A Para selecionar tudo E juntamos todas as linhas Visualizamos através do Enable em Render E Enable em Viewport Temos aqui as linhas Reduzimos o thickness Perfeito E agora aplicamos um Edit Poly E em seguida um Turbo Smoot Da mesma forma que nós fizemos lá no início Então adicionamos aqui um Turbo Smoot Veja que ele vai suavizar a malha Ok O próximo passo agora É remover aquelas laterais Que eu falei com vocês Para remover as laterais Antes eu vou ajustar aqui a altura Do encaixe aqui da malha Veja que a malha Ela não está encostando perfeitamente Eu vou vir lá no meu Edit Table Spline Seleciono todos os pontos Na vista front aqui Inclusive vai ficar melhor de entender isso Centralizamos aqui Nosso gizmo E reduzimos a altura Aplicamos mais uma vez o Turbo Smooth Para poder ver se a malha está encostando E agora está melhor Ok Quando eu aumentar aqui o número de interações Vai ficar melhor Voltando aqui no nosso Edit Poly Vamos excluir agora aquelas bordas Vocês se recordam que nós mostramos como fazer aquilo Então vamos lá Na nossa E agora está E agora está E agora está O que é isso?